A agenda e custo vai nos passar e aí... Não, mas eu estou já facilitando. Vamos reduzir o custo. Não precisa os 80, né? Não precisa os 80. 45 membros. Agora seria interessante, aí eu lhe peço, alguma participação das crianças da escola de música. Isso é muito interessante, porque eu vou dar ênfase ao general isso, que o clube possui uma escola de música. E nesse concerto, nesse concerto, no intervalo, alguma apresentação das crianças, só para dar uma satisfação. E o resto é o seguinte. O... 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 O...